Em vários vídeos eu citei que pessoas em sonho, elas podem representar ou apontar para uma marca temporal. E é isso que a gente vai falar hoje. Como é que isso funciona com uma pessoa, ela no sonho, ela está representando o tempo que a gente viveu. Na verdade, pessoas podem ter vários significados em sonho. E tem uma playlist aqui, aqui no canal, só sobre o significado de pessoas. Uma pessoa pode representar, pode representar várias coisas. Então não fique preso apenas um dos significados. Você tem que analisar o contexto, o que é possível uma pessoa significar e dentro do seu sonho, o que melhor se encaixa dentro do significado daquilo que Deus está te mostrando. Quando uma pessoa, no nosso sonho, está fazendo o papel de uma marca temporal, o que a gente precisa analisar é o que nós estávamos vivendo. O que aconteceu na nossa vida? Nesse período em que essa pessoa fez parte. Lá em Marcos, Jesus fala como nos tempos de Noé. Exatamente abordando essa marca temporal. Jesus está comparando que no final dos tempos vão acontecer coisas que aconteceram na época de Noé. E através dessa história a gente vai fazer análise de como isso funciona em sonho. Dentro desse tema, dos tempos de de Noé, eu vou abordar certas coisas que eu acredito que você nunca tenha ouvido. E são bem curiosas, coisas que vão te fazer pensar e meditar sobre o final dos tempos. Então fique comigo até o final. Mas antes da gente entrar no tema, eu te convido a se inscrever no canal, se já não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Então em Mateus 24, 37, Jesus vai dizer, ou vai usar a expressão como nos tempos de Noé. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Jesus está falando da sua volta. E quando a gente fala de Noé, o maior evento atrelado, associado à sua vida, está falando do dilúvio. Mas olha que curiosidade, quando houve o dilúvio, que está sendo comparado à volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda de Jesus, Jesus está falando que os eventos vão ser parecidos. Mas e o que aconteceu nesse dilúvio com Noé? Não se reparou que quem foi retirado da terra não foi Noé e as sete pessoas que estavam com ele dentro da arca? Na verdade, quem foi retirado, quem perdeu a sua liberdade à terra, foram os maus. Esses sim foram retirados, esses morreram. O Poé e as sete pessoas da sua família que estavam com ele, esses sobreviveram. Então esse é o primeiro conceito errado que a gente tem nas igrejas. A gente acha que os santos, os nossos, os salvos é que vão ser tirados, que vão ser arrebatados. Mas não é isso que a Bíblia fala. Nos tempos de Noé, os santos ficaram. Quem morreu e quem foi retirado são os ímpios. Na sequência, no versículo 38, também há mais uma comparação dos tempos de Noé com o final dos tempos. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. Na época de Noé, quando ele estava construindo a arca, ele fazia constantes avisos dizendo que, olha, se arrependo, volte para Deus, você tem que cuidar daquilo que você faz. E ele falava também que ia chover. Mas você sabia que até aquele momento nunca tinha chovido sobre a terra? Então é algo que o povo não conhecia. Até por não conhecer, eles achavam que Noé era completamente louco, um obstinado. Porque geralmente, o que acontece? O comportamento, o nosso comportamento, ele é distinguido ou ele é estabelecido socialmente. Se todo mundo age da mesma maneira, isso passa a ser aceitável. Mas Noé estava pregando que aquilo que eles estavam fazendo estava errado aos olhos de Deus. E que o juízo de Deus cairia sobre eles com o dilúvio, com a chuva. Só que eles nunca tinham visto isso. Assim também, no final dos tempos, as pessoas, dentro de uma convenção social, vai estar todo mundo fazendo uma coisa errada. E o errado vai estar certo, porque todo mundo faz, não é mesmo? Mas não é assim para aqueles que querem seguir a Deus e as suas escrituras. Os parâmetros de Deus estão estabelecidos na sua palavra. Não importa que socialmente algo seja normal ou seja aceitável. Se a palavra de Deus diz sim, sim, e se diz não, é não. Então, assim como no tempo de Noé, ninguém notou que realmente viria o dilúvio. Porque estava preocupado com as suas vidas, com o que comer, com o que beber, com quem casar. Assim também vai acontecer no final dos tempos. Olha o que diz o versículo 39. E as pessoas nem notaram. Até que chegou o dilúvio e levou a todos. O dilúvio levou a todos. Quem foi retirado foram os pecadores. Assim ocorrerá na vinda do filho do homem. Veja que na sequência, no versículo 40, ele está falando ou comparando duas pessoas. Uma será arrebatada e a outra vai ser tirada. Mas a que está sendo arrebatada, está sendo aqui, nos mostrado no versículo 39. Até que chegou o dilúvio e levou a todos. Levou, ou seja, levou os maus. Noé e a sua família continuaram cumprindo o plano de Deus, que seria repulvou a terra. Eles ficaram. Então no versículo 40, quando diz assim, dois homens estarão na lavoura. Um será arrebatado e outro deixado. O que é arrebatado é o mal. O que fica na terra para governar com Cristo é o que foi salvo. O que vai acontecer, sim, é o nosso encontro com Cristo nos ares, onde todos os olhos vão ver. Mas nós não seremos retirados. Nós vamos voltar e governar aqui. Outra passagem dentro desse mesmo contexto. mostrando que uma pessoa pode ser uma marca temporal e falando que quem vai ser retirado são os maus. Está lá em Lucas 17, versículo 28 e 29. A mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Você vê que Ló continuou vivendo aqui na terra e que quem foram retirados foram as pessoas más? O que na verdade isso está apontando e está nos mostrando é que Jesus volta no final dos sete anos da tribulação. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas para que você consiga entender esse contexto, tenha em mente que Jesus volta no final. Mas se você ainda não está convencido disso que eu estou te falando, eu quero ler mais uma passagem contigo. Isso está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 até o 9. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em caneias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo. Ficou claro, então, o que eu destaquei no versículo 6 e no versículo 9? Está falando aqui o seguinte, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Quem pratica o mal é que foi retirado e que foi separado para o dia do juízo. E esse juízo está falando da volta de Jesus. Então, os maus é que são retirados. Bem, mas o ponto do nosso vídeo hoje é mostrar que pessoas são uma marca temporal. E elas são uma marca temporal para nos mostrar ou para apontar para eventos durante esse período em que a pessoa fazia parte da nossa vida. Então, se você sonha com uma pessoa, não quer dizer que o sonho seja sobre ela. Mas, é possível que ela esteja marcando um tempo da sua vida onde aconteceram tanto coisas boas como também coisas ruins. Assim foi usado aqui a vida de Noé e a vida de Ló, para apontar ou para nos mostrar algo futuro. Então, é possível que a pessoa, em sonho, esteja apontando para algo que você viveu nesse período que você convivia com ela. Não necessariamente ela seja a mensagem, mas ela aponta para algo que aconteceu nesse período que você convivia com ela. Hoje aqui nós abordamos mais um tema, ou mais um significado para pessoas em sonho. E o que elas podem representar? Então, você tem que analisar dentro do contexto, dentro daquilo que Deus está te mostrando e ver dentro do significado de pessoa, qual o melhor faz sentido dentro do teu sonho. E se você sonhou, sonhou, e daí?